Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês, gente? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal. Pessoal, hoje é quinta-feira, não é? Antes de começarmos os nossos trabalhos, eu gostaria de convidar todos vocês para a nossa live hoje à tarde. O mesmo horário, às 15h30, eu conto com a participação de todos vocês, tá bom, gente? Para nós passarmos algumas horas da tarde bem agradáveis, juntos, né? Vamos lá começar o nosso trabalho de hoje. Vou falar sobre o que hoje? Gente, hoje eu vou falar, mas antes de falar, eu gostaria de dizer aos idólatras, aos gados, sabe? Que entendam o que eu vou falar e não entrem nos meus comentários com agressões, com desrespeito, porque serão bloqueados com sucesso. Eu estou falando isso, gente, porque esta pessoa que eu vou falar agora é uma pessoa muito querida aqui na plataforma, tem mais de 3 milhões de inscritos por aí, vocês tiram o quanto que ela é querida, não é? Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer, não é? E dar a minha, fazer os meus comentários e dar a minha opinião sobre o assunto que eu vou abordar aqui junto com vocês. Estou falando de quem? Eu estou falando, gente, da Fran Adorno, que hoje chama-se Franks Angela, né? Que ela trocou o nome do canal, mas para mim, como eu acho esse nome Franks Angela muito esquisito, eu prefiro chamar de Fran Adorno, mas vocês sabem muito bem de quem eu estou falando. E também, vou logo advertindo também aos idólatras e aos gados da Franks Angela, que eu não estou desrespeitando a dor dela, tá bom? E nem o luto dela, até porque, independente de ser a Fran ou não, Franks Angela, a Fran Adorno, como queiram, eu costumo respeitar todos, tá? Porque respeito é bom e eu gosto, então se eu gosto, eu tenho que dar o exemplo também, respeitar as pessoas, tá? Nunca faltei com respeito aqui a ninguém, não vai ser agora que eu vou faltar com respeito, tá? O que é que eu estou, eu vou falar agora da Fran, né? Eu vou falar o seguinte, eu vi, eu vi alguns vídeos da Fran Adorno, Franks Angela, que eu fiquei assim, impressionada, com tanta ira ela falou, o que eu vou abordar aqui para vocês. O que, Dona Ana? Ela fez vários vídeos, colocou em todas as redes sociais dela, tá? Inclusive, até shot ela fez com o mesmo assunto, e sempre com muita ira, com muita raiva, e eu fiquei impressionada como é que uma pessoa consegue, né? Passando pelo que ela está passando, pelo luto, pela dor da perda, eu digo isso porque eu também passei, tá, gente? A gente só sabe falar quando a gente passa por aquele problema. Eu perdi meu pai faz três anos, então eu sei o que é a dor de perder, é uma pessoa que a gente ama muito, que é entender, só entende quem passa pela perda, não adianta, você pode imaginar, mas entender mesmo a dor, só quem passa, e eu passei por esta dor, continuo até passando até hoje, porque mesmo fazendo três anos, eu ainda sofro, eu ainda sinto muita saudade do meu pai, tá certo? E nunca vai passar, saudade é eterna. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que entra nos meus comentários e diz, respeite o luto da Fran, respeite a dor da Fran, nunca faltei com respeito nem a ela e nem a ninguém, tá? Uma coisa eu digo aqui pra vocês, independente de ser Fran, Fran Kizangela ou não, tá entendendo? Qualquer pessoa que passe pelo que ela passou, merece a nossa solidariedade, tá? Independente. Eu não estou nem aí se é Fran Kizangela, se não é. O importante é que a gente tem realmente que dar, né? Então, gente, independente, tá? De ser a Fran Kizangela, como eu estava falando, eu dei uma pausa aqui, gente, porque estava aí um barulho enorme aí na frente, o pessoal parou bem aí na porta da minha garagem e estão aí conversando bastante alto, então tive que dar um time pra não nos atrapalhar, né, pessoal? Infelizmente é assim, quando a gente... Tá tudo calmo. Quando você abre a câmera para gravar, aparece uma coisa ou outra pra atrapalhar. Mas não tem problema, a gente continua, dá uma pausa e continua o nosso trabalho. Então, como eu estava falando, independente de ser Fran Kizangela, Fran Adorno, Maria, Josefa, não importa, gente, quem seja a pessoa. A dor que a Fran Kizangela está passando não é única. Ela não é a única pessoa a sofrer uma perda como ela sofreu e está de luto, não, tá? Vocês não têm noção de quantas pessoas passam pelo mesmo problema, pela mesma dor e muita gente nem enxerga. Só porque a Fran tem mais de 3 milhões de inscritos aqui, não dá o direito dela falar o que ela falou. O que foi que ela falou? Eu assisti, como eu falei pra vocês, vários, gente, não foi um nem dois, vários vídeos da Fran em todas as redes sociais dela, falando com muita agressividade contra as pessoas que fizeram vídeos, né? Eu não fiz, tá, gente? Quero deixar bem claro aqui que eu não fiz e nem estou tomando as dores de ninguém porque não é do meu feitio fazer isso. Eu respondo pelos meus atos e cada um responde pelos seus. Eu penso assim. Eu estou falando porque assisti e porque não achei bom, não achei legal a atitude que a Fran tomou em relação às pessoas, né? Rezenhistas que fizeram vídeos aqui falando, né? As pessoas, gente, só estavam apenas supondo que é muito natural e normal as pessoas ficarem imaginando poxa, será que a Fran, depois da morte do Edmilson, ela vai continuar com o sítio? Ela vai continuar morando no sítio? Será que ela vai vender? Isso é uma suposição. Ninguém afirmou nada. Eu assisti vários vídeos de pessoas aqui que fizeram esse questionamento de colegas rezenhistas, mas ninguém afirmou nada. Se tratava apenas de uma suposição. E o que foi que aconteceu? A rainha, né, de Sabá, que é a Frank Zangela, que ela se acha, ela deve se achar a rainha, né, daqui do youtuber, porque tem muitas rainhas, né? Não lembra de onde vieram, porque estão ricas, que ela é uma mulher rica, mesmo com toda a dor que ela esteja sentindo, que em nenhum momento eu duvidei da dor que a Fran sentiu e sente até hoje. Nunca duvidei disso, tá? Mas apesar de toda a dor do luto dela, em nenhum momento ela deixou, tá certo, de monetizar um vídeo, de usar o canal do esposo dela, que agora é dela, por direito, não estou criticando, mas ela tem o canal do marido, tem o canal dela e tem outras fontes de renda aí, tá entendendo pra falar. E ela sempre tá levando a vida dela normal, que tem mais a que levar mesmo, que a vida, apesar de toda a dor que você esteja passando, mas a vida segue, e é assim que tem que ser. Não tô também criticando isso, ela tem mais a que seguir a vida dela. O que eu estou criticando é o fato do que ela falou para as pessoas, que apenas estava supondo, porque vejam, assim gente, vamos raciocinar. Se a pessoa viveu muitos anos casada, no caso ela, com o Edmilson, naquele sítio, ali eles construíram do nada, até chegar ao ponto em que está hoje, um lindo, uma fazenda, eu nem chamo aqui mais de sítio, é uma mini fazenda, vamos dizer assim. Então, o que é que as pessoas deduzem? Será que ela vai ter condições? Condições que as pessoas falam, gente, é condições emocionais, condições psicológicas, de continuar morando aqui nesse sítio, porque tudo recorda o Edmilson, ou não. Se eles viveram ali naquele sítio, até o dia em que Edmilson faleceu, inclusive ele faleceu até lá no sítio. Ela participou de tudo, ela viu tudo, então as pessoas começaram a imaginar, que ela poderia não aguentar, não ter condições emocionais de continuar morando lá no sítio. Eu tenho uma mãe de 81 anos, gente, que meu pai faleceu, e ela continua morando na mesma casa em que ela viveu muitos anos com meu pai. Só 60 anos minha mãe tem de casada com meu pai, tinha, né, porque ele já foi embora. E nós argumentamos na época, perguntamos se ela não queria, porque ela tem seis filhas e ela poderia escolher a casa de qualquer filha para morar, que seria muito bem recebida por todas nós. Mas ela disse que não, que ela tinha condições psicológicas e emocionais, e ela até preferia continuar na mesma casa onde ela viveu com meu pai. Momentos bons e momentos difíceis também, que a vida não é só felicidade, né, gente? Então ela disse que queria ficar lá, e nós respeitamos a opinião dela e a vontade dela, e até hoje minha mãe mora só ela e Deus e dois gatinhos que depois da morte do meu pai ela adotou, tá bom? Mas, como já expliquei aqui a vocês, ela mora em frente a uma irmã minha e na parte superior da casa, que é dela também, mora outra irmã minha também. Então minha mãe nunca está só, graças a Deus. Ela está rodeada de filhos e nós estamos sempre lá dando o maior apoio a ela, entenderam? Então, gente, uma senhora de 81 anos, né, uma anciã, vamos falar dessa forma, porque é o que minha mãe é, conseguiu continuar morando na casa, na mesma casa onde ela morou muitos anos com meu pai. E por que é que a Flora não poderia, né? Isso não é verdade, mas isso aí é uma suposição das pessoas quando falaram que ela poderia vender ou não. Então ela ficou muito zangada, muito chateada, e teve a audácia, que pra mim isso é muita audácia, tá? Chamar as pessoas de sanguessuga, que as pessoas inscritas dela, quando quisessem saber da vida dela, de alguma coisa, fossem no canal dela, quer dizer, proibindo até que os inscritos dela visitassem outros canais. Quer dizer, ela pensa que ela é o quê? A rainha da cocada preta? A rainha de sabal? O que mais que você pensa, minha filha? Que você respeita a sua dor. Agora, eu não achei legal você chamar as pessoas que apenas estavam supondo que você poderia vender ou não. Ninguém afirmou nada, tá certo? O seu sítio diz você chamar as pessoas de sanguessuga. A carapuça não me serviu, como eu falei, não fiz vídeo nenhum falando sobre isso. Mas eu não gostei da forma em como ela se dirigiu às pessoas. Por que sanguessuga? Porque ela acha que as pessoas estão ganhando dinheiro às custas dela. E você, acho que sanguessuga, eu acredito que é mais a sua atitude. Que você tem um canal no YouTube, minha querida, que na minha opinião, tá gente, ninguém é obrigado a compartilhar da minha opinião, o seu canal não é mais nenhum canal, é uma empresa. Você tem uma empresa aqui dentro da plataforma, porque tudo no seu canal é pago. Tudo. Só falta agora as pessoas pagarem para deixar um comentário nos seus vídeos, em suas lives. Porque tudo você cobra. Você cobra até para falar a palavra de Deus. Para pregar a palavra de Deus, você cobra. Quem não tiver o dinheiro para participar do seu café com comunhão, fica sem ter a palavra, porque tem que ter dinheiro para pagar. Entendeu? Tudo é pago. Então, o que é sanguessuga na realidade? Somos as pessoas que apenas... Como é que eu posso falar? Apenas imaginaram, tá certo? Que você iria vender o seu sítio. Mas ninguém afirmou. Era só uma suposição. E você foi com muita agressividade falar, e até proibir seus inscritos de ir visitar outros canais. Quem é você na fila do pão? Frank Zangela. Quem? Você está se achando demais, não minha filha? Eu pensei que a dor pudesse ter mudado você, mas já vi que não. Porque um dia eu fui sua inscrita e hoje eu não sou mais. E cada dia que se passa, mais certeza eu tenho que eu tomei a decisão correta de não mais ser sua inscrita. Entendeu? Então, gente, como eu estava falando, eu, cada dia que passa, eu tenho mais certeza da minha atitude correta que eu tomei em não ser mais inscrita da Flandor. Eu me desinscrevi do canal dela desde lá atrás, onde ela derrubou o canal de uma menina muito humilde, muito simples, que errou sim, reconheceu, tentou se redimir, e ela, se achando como ela se acha até hoje, não perdoou a menina e derrubou sim o canal da menina. Ainda tripudiou em cima da menina, dizendo que derrubou e que derrubaria todos que usassem a imagem e os conteúdos dela para fazer vídeos. Quer dizer, é uma pessoa humilde? Como a maioria das pessoas entram no meu comentário e dizem, a Afro é muito humilde, é muito simples. Onde é que ela é humilde e simples? Nunca foi, e agora menos ainda. E eu pensei que depois que ela sentiu esta dor tão terrível, que ela mesmo falou que nunca sentiu uma dor tão grande na vida como é esta da perda do marido, ela iria repensar e mudar a forma dela de ser. Mas vi que não aconteceu isso, muito pelo contrário. Ela estava cada vez mais dura, cada vez menos humilde e menos simples, usando de muita arrogância. Agora, só digo uma coisa para você, viu, Frondon? Eu queria... O seu marido, o Ed Wilson, eu achava ele uma pessoa humilde e simples. Tratava sempre os seus escritos com muito carinho. Você trata realmente as pessoas com muito carinho, desde que paguem para ouvirem a palavra. de Deus. O povo diz que você tem o dom da palavra, você pode até ter, só que você cobra por esse dom da palavra. Eu não pago um tostão a ninguém, nem a você, nem a ninguém que cobre para pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, quando andava pregando, certo? Quando ele veio aqui nos salvar, ele nunca cobrou nada de ninguém. Muito pelo contrário, muita gente rica, que queria acompanhá-lo, ele dizia, deixa tudo e segue-me. Ele nunca pediu dinheiro para ninguém. Tá bom? E você deveria saber, como você se diz cristã, porque para mim você não é só uma capa, você se diz que é cristã, mas você faz caridade para alguém, você ajuda alguém, você deixa de ajudar as pessoas, de pregar a palavra, porque a pessoa não tem o dinheiro para participar aí do seu café com comunhão? Eu não sei. Eu acredito que não. Então, por que eu vou achar que você é uma cristã? Você se diz cristã. Cristã não é só aquelas pessoas que vivem com o nome de Deus na boca e nem frequentando a igreja não, com a Bíblia debaixo do braço não, tá? Cristã, ser cristã, ser evangélico, a pessoa tem que mostrar com atitudes, fazendo o bem, tá? Ajudando as pessoas necessitadas e não sendo o que você é, tá certo? Eu jamais pagaria um tostão, nem a você, nem a ninguém, para ouvir a palavra de Deus. Gente, tem Bíblia, quem tiver sua Bíblia, abra a Bíblia e valer que você tenha a palavra de Deus de graça. Jesus nunca cobrou para pregar a palavra de Deus em canto nenhum, porque as pessoas querem cobrar, não é? E depois se dizem humildes, simples e maravilhosas e caridosas. Então, você pense, repense aí as suas atitudes, porque o seu marido, quando foi embora, ele levou alguma coisa que ele tinha aí, você também não vai levar. Você pode ter milhões, trilhões de dinheiro, você e nem ninguém levam nada daqui, quando morrem. Nós, ninguém, leva nada. Então, seja mais humilde, tá? Seja uma pessoa mais simples, como as pessoas dizem que você é, e prove com atitudes que você é uma pessoa cristã, não com palavras, porque palavras o vento leva, morro dizendo isso aqui na plataforma, palavras o vento leva e falar até papagaio fala. Para mim, palavra não vale de nada. Para mim, o que vale são atitudes, suas atitudes, não condiz com o que você diz que é. Tá? E pense, repense aí, antes de você estar chamando as pessoas de sanguessuga e proibindo os seus inscritos de entrar em outros canais, que você não tem este poder não, tá bom? Agora, os idólatras e os gatos quiserem seguir, não é? A sua determinação, o problema é deles. Você chegou ao ponto até de dizer que isso era coisa do diabo, quer dizer, você ia amedrontando as pessoas e que as pessoas que fossem nos canais ouvir essas mentiras, segundo você, das pessoas que estavam dizendo que você ia vender seu sítio, que não estava, eu estava apenas supondo, tá certo? Eram pessoas que eram, e aquilo ali era a atitude do diabo e que as pessoas que fossem na veia estavam sendo coniventes com o diabo. Até isso, você teve a capacidade de dizer amedrontando as pessoas para que as pessoas não tenham mais coragem de ir em outros canais. Isso é certo? Então, gente, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou até encerrar o vídeo por aqui, mas deixando aqui o meu protesto contra todas essas coisas que a Fran, Fran Quisângela, Fran Adorno, não importa, falou aí das pessoas que simplesmente só fizeram, supor que ela poderia, por conta da perda do marido, vender o sítio dela. Então, ela se achou trajada. Para ela foi muito, muito forte as pessoas estarem me fazendo esse tipo de suposição. Ela não gostou e foi muito agressiva, muito arrogante com as pessoas. e eu estou deixando aqui a minha opinião, o meu protesto. Não achei legal, Fran Quisângela, o que você fez, o que você disse das pessoas, tá? Eu não fiz nenhum vídeo, ainda poderia até nem falar nada, mas eu falei porque não gostei da sua atitude. Eu acho que, como sou resenhista, eu tenho o direito de falar, de dar a minha opinião quando eu gosto ou quando eu não gosto da atitude de qualquer canal que eu assista, tá certo? Então, repense aí os seus valores, tá? Que você deve estar muito enganada, porque nada disso que você falou e faz agrada a Deus. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixo a opinião de vocês aí. Mais uma vez, eu falo para os idólatras e gados da Franquizângela que não entrem nos meus comentários com falta de respeito ou agressividade porque serão bloqueados com sucesso. Se entrarem com respeito, com respeito serão recebidos, tá bom, gente? Então, um beijo e até mais tarde na nossa live. Beijos! E aí